Este programa da Rede Tupi de Televisão foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste horário. Saúde, chefe. Eu tomei a liberdade de experimentar o seu uísque. Estrangeiro, não é? O que você vai fazer aqui? Bater um papo com... bater um papo com o senhor. Vá, levante daí, irmã. Eu já disse para você se levantar. Escuta, menino, você não está em condições de levar papo com ninguém, não, viu? Amanhã a gente conversa. Não tem nada de amanhã. É um negócio aí hoje. Por que que o senhor deu aquele vidro de... de perfume para a sonha? Ah, vá, isso também não tem tanta importância assim. É claro que... claro que tem importância. Que só porque o senhor é o quê? O patrão? O chefão? Vou ter que abaixar a cabeça, poxa? Olha aqui, menino. Você não está em condições de conversar coisa nenhuma, sabe? Vai embora. E fez muito mal ter vindo aqui, tá? É, vamos falar, é agora. Vamos bater papo agora. Escuta, cara, ele não me chama de menino, tá? Olha, ô Murilo, eu tenho mais o que fazer do que aturar a gente de porta, tá? Se eu dei aquele presente para Brassoli foi porque ela é uma ótima funcionária. Eu costumo ser agradecido às pessoas que me servem bem, entendeu? Foi isso. Um presente. Foi uma gentileza, entendeu? Agora você vai embora antes que eu perca a paciência e você se arrependa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bota esse sujeito aqui pra fora. Eu? Mas por que você deixou ele entrar? Ah, ele me empurrou, né? E aqui, tia, o Daniel nunca provocou a Carola, não. Ela mentiu pra você. Mas que coisa incrível, meu Deus. Mas vem cá, gente. E quando ela foi me procurar na minha casa, chorando, toda pintada... Mas aí que tá, tia, a Carola não sabe se pintar, nunca soube. Daniel mexeu com ela, disse que ela tava parecendo uma palhaça, mas foi tudo de brincadeira. É, ela me disse. Tereza, você não conhece o Daniel. Ele é muito brincalhão, sabe? Mas se vai ficar conhecendo, vai ver que ele é incapaz de fazer uma grosseria. Ô, gente, então quem sabe a Carola não entendeu. O que foi que... o que mais ela disse a você? Pois é, Maria Luísa, a Carola tá se sentindo rejeitada, porque... Ela se sente hostilizada por esse Daniel. Então ficou com raiva dele. É. Mas ela tem raiva do Heitor também. Que Heitor? É o meu amigo da mamãe. A Carola sente raiva de todos os homens que se aproximam de mim ou da mamãe? Ruth, sua irmã não é invejosa. Eu não disse que ela seja invejosa, mamãe. Eu disse que ela sente raiva, que ela implica. Mas você tá insinuando que ela sente inveja. Boa noite, dona Estela. Boa noite. Com licença. Obrigado. A Maria, acho que eu já venho. Ela está se arrumando. Eu acho que a tua mãe não gostou nada do que eu vim, hein? Ah, que isso, amor. Imagina. Eu conheço a mamãe. Agora que a gente cerrou o papo de casamento, ela tá uma jóia. Você acha? Escuta, amor. O... O seu Henrique, ele... Sei lá, ele pode pensar do mesmo jeito que a mamãe, né? Ele também pode ser contra. Ah, corta essa, pô. Ele vai apoiar a gente. Mas tá certo, Tony. Mas vamos imaginar que ele não te apoie. Que... Ai, meu Deus do céu. Sei lá, ele te acha de criança. Todo mundo acha. E o que a gente faz? A gente foge. Ele não ia dar certo, Tony. Claro que dá, amor. Claro que dá. Como é que é? Quais são os planos? Ninguém tem plano nenhum, mãe. O que é isso? Eu estou contente porque vocês resolveram concordar comigo. Resolveram esperar. É, a gente só... só tava pensando, né? É, eu não sei qual dos dois é mais sem juízo. Ainda bem que eu estou aqui pra orientar vocês. Eu vou servir o jantar. Ela não cede mesmo, hein? Olha, a nossa esperança tá no Henrique, hein? Quando é que ele chega, hein? Ah, tá pra estourar, bem. Tá pra estourar. Por esses dias aí. Ô, Tony, ele... Bem, ele é, assim, inteligente... Não, quero dizer... Peraí, Tony. Eu quero dizer que se ele vai saber argumentar com mamãe, se ele vai ter tato, entende? Ah, amor, claro! Olha aqui, o Henrique é um crânio. Ele é um verdadeiro crânio, tá sabendo? Olha, se ele acha que se trata da minha felicidade... Você pode ver que ele vai arregaçar as mangas, vai partir pra luta, topar a briga e, ó... Nocaute na dona Esther. Será, Tony? Olha que mamãe é fogo, hein? Que isso, bem, hein? O Henrique é muito mais inteligente, sacou? Olha aqui, ele encosta a tua mãe naquela parede... Dentro de cinco minutos, em menos de cinco minutos, amor! Tomara, Tony, tomara, Deus queira. Uma vez... Ele brigou com o professor meu no colégio, tá? Foi um verdadeiro barato, você precisava ver. Brigaram mesmo? Não, no papo, né? Na discussão. Eu sei lá, o professor cismou comigo, ficou de bronca comigo? Não deu outra. O Henrique chegou lá, bateu papo, falou, conversou, não sei... E olha, o professor virou no avesso. Hoje tá aqui, na palma da minha mão. Coisa do seu Henrique. Pensa, ele é assim tão legal, né? Eu tô bem mais tranquila. Olha, gente, o que eu sei é que a Carola tá muito machucada. E eu não acho justo que esse Daniel... Eu já pedi pra ele não brincar mais com ela, tia. Isso, faz isso, Rutinho. Ô, Teresa, eu não sei mais o que fazer, não. A Carola tá cada vez mais agressiva. Ô, gente, quem sabe é esse regime, hein, Miraluz? Não, não pode ser. O regime tá sendo feito com o médico, exames... É, a pessoa que faz dieta tá sempre de mau humor. Um regime assim, ele mexe com o sistema nervoso. Ah, também, tudo pra você agora é sistema nervoso. Claro, mãe, ela trabalha com psiquiatra. É isso aí, eu tô por dentro do assunto. Mexe com o sistema nervoso, sim, senhora. A pessoa se violenta porque quer comer uma coisa e não pode. Então não pode comer isso aqui, não pode comer... É tudo uma proibição. Então, o resultado, a pessoa se chateia, funde a cuca, fica com mil grilos, descarrega no primeiro que aparece. Não é bolinho, não, senhora. Oi, Carola. Oi. Oi, minha filha. Boa tarde. Oi. Ô, Carola, que foi? Tá com uma cara estranha. Droga de aula. Só quero fazer fofoca. Agora, Mônica, chega. Se você cedeu, vai pra casa, vai. Amanhã a gente conversa. Isso. Não, eu, eu, eu falo hoje. Não, fala hoje não. Você fala amanhã. Vai, vamos lá. Não, é hoje. Agora chega. Agora se você vai sair. Vamos lá. Sai daí. Vai. Isso. Sai. Eu caio, eu caio, eu tiro, eu tiro, eu tenho que falar hoje. Sai, sai. Vai, vai, vai. Hoje. Poxa. Sai do seu carro, mamãe. O que é que eu quero? Nossa senhora, o rapaz tá bêbado. Tô gritando, empurrou o Toro Clóvis no sofá, caiu. Viu, viu? É. Tem paciência pra durar bêbado, não. Eu, eu, eu não falei o que tinha que falar. Abre, abre aí. Pansudo! P, pansudo! P, p honesty, p— t— rsssssssssssssssssssnsssssss Oh, Clóvis, o cara tá muito ruim. Hoje tá em condições de dirigir, vai se arrebentar tudo por aí. O que que eu posso fazer? Se eu vou lá, ele volta aqui. Pical, o que que ele veio fazer aqui? Ah, se danou aí por causa daquele perfume que eu dei pra Sony, moleque, tá aqui bebendo meu whisky com os pés em cima da mesa. Eu te avisei, eu te avisei que o negócio ia pegar mal, viu? Mas o que, eu não fiz nada pra aquela moça, não fiz nenhuma proposta moral, pelo contrário, foi até uma, foi até um gesto de gratidão, poxa vida. Ah, esse papo acima de mim, qual é? Eu disse pra ele, foi um gesto de gratidão. Que gratidão? Olha aqui, o rapaz não é bobo não, hein? Depois a Sony é uma, uma boa funcionária, poxa. A Sony é uma funcionária muito boa e muito bonita. Porque pras feias você não dá perfume. Ah, ou então me faz favor, vá pro inferno também, tá? É isso que dá você com essa mania de dar em cima de broto, não? Moleque. Acho que eu, acho que vou ter que pôr aquele moleque no olho da rua, sabe? Olha aqui, se você despede o Murilo, ela se despede e se demite na hora. É claro, pense bem, ela vai ficar solidária com o namorado. Depois ele não ia deixar que ela continuasse trabalhando aqui com você, sem ele por perto. Pense bem. Carola, eu já vou. Você não jantou? Mamãe deve estar no sétimo céu, ela adora quando eu não como nada. Ah, não, Carola. Eu vou buscar o seu remédio. Poxa, Carola, não faz assim também, não é assim, né? Tereza, você falou pra elas onde é que a gente foi até a noite? Escuta, Carola. Aquela conversa que a gente teve sobre o Daniel... É, tudo que você me disse sobre ele, as suas queixas... Veja bem, era tudo verdade, você tem certeza que você não aumentou, não inventou nada? Olha aqui, meu bem, eu sempre fui muito sincera com você e eu queria que você fosse sincera comigo também. Elas falaram alguma coisa? Não. Então por que você tá me perguntando isso? Bom, claro. Pra poder sentir melhor o teu problema, o teu ressentimento. O Daniel me provoca, me persegue, isso me dá uma raiva, ele me humilha, me dá raiva. É raiva, é raiva, essa raiva é que tá acabando comigo. Mais um pedacinho de carne? Não, não, obrigado, Ana senhora. Mas Tony, voltando ao nosso assunto de sempre, você já falou pro seu pai que está querendo casar? Padrasto, né? Não, mas ainda não. Ah, é padrasto. Bom, mas dá na mesma, foi ele que te criou. É, e me estima como se eu fosse filho dele mesmo. E vocês já discutiram sobre o assunto? Não, o quê? Tá viajando, né? Ah, mas ele chega logo. Quando? Ah, tá pra estourar. Daqui uns dias, e aí eu vou bater um papo bem legal com ele. Bom, se o seu pai for, como eu penso, um homem inteligente, ele vai concordar comigo. Ah, claro. E eu faço questão absoluta que a senhora conheça o Henrique. Claro, claro. Meus queridos, se vocês pensam que esse tal Henrique vai mudar a minha opinião a respeito do casamento de vocês, podem tirar o cavalinho da chuva. Que é isso, mamãe? Ninguém tá pensando nada, que é isso? Eu já disse, você tem 16 anos, é menor, ou seja, não é responsável. A responsável por você sou eu. Portanto, continua tudo na estaca zero. Claro. Lógico. Como é? O seu Daniel não veio a jantar? Não. Ele telefonou. Chega mais tarde. Daniel! Ô, Murilo. Ô, ô, seu Francisco, o... O Daniel tá aí? Não, não está. Pô, uma droga. Ele ainda não chegou, Murilo. Não... Não faz mal pro Francisco. Eu... Eu... Eu espero. Eu espero. Ô... Boa noite, dona Serena. Boa noite. Boa noite. Ô... Dona Serena, eu... Eu queria falar com o Daniel. Eu já disse que ele não chegou, Murilo. Eu... 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 Eu pego o pançudo. Tchum! Pego o pançudo, quebro a... A cara... A cara dele. Isso, isso, isso. Ô, Murilo. Você não quer esperar o Daniel no quarto dele? Assim você descansa. Eu acho melhor ele tomar um pouco de café. É. E sem açúcar. Não, dona Serena. Não... Café... Café, não. O... 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 O uísque eu topava, né, senhor Francisco. O uísque, café... Eu tenho o... Da... O Murilo. Vem, vem, vem. O uísque, o uísque eu topava, dona Serena. É. Café, não. O uísque, café, não, não. Ai, cuidado. Cuidado, cuidado. Vai. Cuidado. Vem. Vamos embarcar. Tá, tá bem, obrigada Também não tá lá Calma, Sônia Mas o Murilo nunca fez isso, Zumira Saiu sem avisar, largou o serviço assim, sem mais nem menos Vai ver que ele se chateou por causa do presente, né? Mas então briga comigo, bolas Me xinga, discute, faz qualquer coisa, tá tudo bem Agora o que ele não tem o direito de abandonar o serviço? Quem foi que abandonou o serviço? Ah, não foi nada, pai, ninguém abandonou nada, não O Murilo foi despedido, né? Não, não foi, pai, não foi Bom, olha aqui, o hóspede já chegou Você me faça o favor de ser delicada com ele, hein? E você também, viu, Sônia? Tá O nome dele é... Seu Armando, ele é propagandista A família dele mora no interior, parece Ou na periferia, uma coisa assim Tá, pai, ele já pagou os dois meses adiantados? Pai, eu falei com o Timor Ele já pagou os dois meses adiantados? Claro, né? Então faça o favor de passar o dinheiro pra mim Ô, pai, quem faz as despesas dessa casa sou eu, meu Deus Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite, Dona Tereza Descansar Vocês não podem mais... Pois, que tragédia Ô, Dona Tereza Eu guardei o pratinho pra senhora Ah, Zumira, você foi um anjo Mas eu jantei na casa da minha irmã Ô, Dona Tereza Só, só, tinha que avisar, né? As coisas estão muito caras Não se pode ficar perdendo, não Desculpa, eu devia ter avisado mesmo Não tem importância da Dona Tereza A Maria come, ela não jantou ainda Ah, tá legal E, o que que foi, hein? Aconteceu alguma coisa? Ah, Deus do céu Soninha Vamos lá ver o vestido que eu comprei pro noivado da minha sobrinha no sábado, bem? Vem Pra achar uma graça Eu quero dinheiro, hein, pai Ai Escuta aqui, Zumira É verdade mesmo? A Maria não jantou? Ora, seu piragip Olha aí que eu descobro, hein? Daniel Eu pedi a ele pra te esperar aqui Ih Mas olha a folga do malandro, hein? Aí chegou meio ruimzinho, viu? Não, não, quando ele foi procurar o Daniel, eu jantava pouco É, verdade Agora, ele contou pro senhor o que ele queria de mim? Não, não contou, não Bom, também não vai contar mais, no jeito que ele está Não, não, não Pera, pera, pera aí Vai deixar de dormir Mas ele tem que acordar, filho Ah, ele não vai acordar nem com uma paulada na cabeça agora Deixa ele curtir o pifão aí Lá pelas 11 e meia-meia-noite ele acorda e... Tudo bem, se manda Tá certo Oh, Daniel Hoje é dia de sessão, filho Escuta aqui, Daniel, por que você não é a sessão do seu pai? Tá com medo? Medo? Que medo, cara? Pois então, cara, podia ser uma legal Quem sabe desse um espírito, conta coisas bacanas Ô, Paulinho, eu parto do seguinte princípio Eu não acredito em alma Portanto, eu não acredito em espírito, né, cara? Tá entendendo? Eu acredito na matéria No que eu vejo, no que eu sinto, no que eu pego, no que eu explico No corpo, na carne, entendeu? O que eu vou fazer lá embaixo se eu não acredito nesse negócio? A troca de quê? Sei lá, mas seu pai ia ficar contente É, pode ser, mas... Não tô nessa, não Não tô afim É, mano, dorme aí, vai, curte o teu pifão, vai Tinha que tomar um pifão, né? Quero um burro na prana É, tomou esse pifão só porque a namorada ganhou um presentinho do patrão Vê se pode Não, mas ele tá amarrado nela Você conhece? A mina dele? É Não Nem eu Não apresenta pra ninguém, cara Ciúme Ô, Soninha, com razão, né? Olha, se o meu Henrique desse um perfume de presente pra uma funcionária Das duas, uma Ou eu furava os olhos do Henrique Ou ia lá furava assim os olhinhos da funcionária Mas o que acontece que o doutor Clóvis nunca me disse nada, Tereza? Ô, Sônia, mas você não é burra, né? Também não se faz de santinha, né? Você mesma disse que esse velho é metido a galã Que já andou dando aí umas entradinhas Mas eu não dou confiança pra ele, pronto Eu acredito, eu acredito Mas você sabe qual é o objetivo dele fazendo isso Eu tenho medo que ele mande o Murilo embora, Tereza Meu Deus do céu, você sabe como foi difícil pro Murilo conseguir esse trabalho É, eu sei O pior é que você também não pode contar a verdade pro Murilo Claro que eu não posso contar Ele não vai te perdoar Ele é orgulhoso demais, Tereza Ele não dá sorte, pronto Olha, tem gente que é assim a vida inteira, Tereza Trabalha, dá dor, se esforça E nunca consegue nada Vamos ficar assim Vai, tem amor Vai Tereza, eu não aguento mais Não dá mais pra aguentar Boa noite Boa noite O Francisco já está lá embaixo, por favor É pra sessão, doutora Celina E vão falar de você É, já viu né, Paulito O profeta está começando a ser discutido Estou ficando famoso, hein, mãe Tchau Tchau Não, mas a gente ainda não pode vir, né, amor? É, não tem mais Não, é que no momento, eu acho que a temporada está muito boa, viu É Heitor, eu já estou pronta Eu vou me despedir da Carola, tá? Um minutinho só Qual é o programa de vocês pra hoje? Pois é, como eu disse, no teatro, talvez veio esperando o Godot Depois um santazinho Depois, tá tentando dançar um pouco Você é um bom parceiro, Heitor Carola, meu bem Eu já vou Divirta-se Venha cumprimentar o Heitor, vem Ah, Carola Fica feio, minha filha Mãe, ele já pediu você em casamento? Não Mas vai pedir? Não sei Eu creio que sim Ah, mas é claro que vai Quando ele pedir, sabe o que você faz? Manda ele plantar batatas, como você fez com todos os outros Carola Carola, eu trabalho muito, eu tenho necessidade de me divertir Com homens? Eu não posso sair sozinha Mas você tem amigas Não, minha filha Não fica bem em sairmos um grupo de mulheres badalando de noite? O que é isso? O homem sempre me põe respeito Além de pagar a despesa, né? Ah, sabe o que que é? É que é muito agradável a gente sair com uma pessoa que diz coisas bonitas pra gente Que a gente sabe que tá interessado Ah, você entende, né? Vem, Carola, por favor Vem, vem cumprimentar oito Não, por favor, minha filha Não fica bem, né? Vamos lá, vamos lá Ele disse Boa, anjinho, voa Carola? Oi, Carola How are you? How are you? Como é que, como é que vão as aulas em inglês? Tudo bem Me falaram que você é uma ótima professora de inglês Escuta, Ruth, vocês vão sair? Vamos sim, mamãe Nós vamos dar uma voltinha Mas não demora muito, hein? Carola não pode ficar sozinha, né? Tá, então vamos embora, né? Vamos uma vez Ah, vamos sim, vamos Tchau, querida Tchau, Mãezinho Tchau, Mãezinho Tchau, Mãezinho Obrigada Tchau, Mãezinho Tchau, amor Luiz, hein? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, Iturna Tchau Um cara legal Nós vamos ser felizes Não sei, amor Não sei Tá legal Eu já volto Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau O beijo de amor que não roubei A jura secreta que não fiz A briga de amor que não causei Nada do que posso me alucina Vamos, vamos sim Tchau, Carola Tchau, Carola Amorzinho, o senhor não falou com ela não, né? Não, não, não É, sabe que ela foi falar pra Tereza Que você provoca, que você acride Uma série de coisas Isso não é verdade, né? É, eu sei que não é, né amor? Mas sabe como é que é a Carola, né? Por isso, o menos que você puder falar com ela é melhor Tá? Já chega, vem Tchau 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 Seu Murilo já acordou? Não, senhora Aparecida Quando acabar a sessão, leva um cafezinho lá embaixo pro pessoal Dona Celina Eu não gosto de entrar lá, dona Celina Aparecida faz o que eu mandei Meus queridos irmãos Eu já expliquei pra vocês o que está se passando com o meu filho Ele é um médium E se nega a assistir os nossos trabalhos Esse é um problema muito difícil Não, nem tanto Se ele quisesse estudar Mas vamos tentar obter dos amigos espirituais Uma orientação para despertar o Daniel Vamos pedir a Deus e aos bons espíritos E os bons espíritos sempre nos ajudam nesses momentos Não é verdade? Uma orientação Uma mensagem espiritual que possa Tocar o coração do meu filho Talvez um dia o Daniel resolva assistir uma sessão Talvez Mas se isso não acontecer Eu já fico muito feliz Se ele puder ser ajudado Vamos começar os nossos trabalhos Essa é a dona Tereza? Dona Tereza Esse é o moço que alugou o quarto Ah, sim, sim, o senhor tinha... Olha, muito prazer O senhor é casado ou solteiro? Maria Elisa Como é que nós ficamos? Eu posso pedir a chave pro Clóvis? Pode Você vai gostar A chave é muito bonita Ele não tem palavra, tá bom, Tony? Não tem palavra mesmo Olha, Marilson, corta o papo O Rick é muito do legal, hein? Oh, Tony, legal é uma pipoca Escuta, cara Quero te ver firmão no sábado na casa da Ruth, hein? Na casa da Ruth? Oh, Murilo Meu noivado, já esqueceu? Ah, é, cara? Faço questão, hein, mano? Escuta, Daniel Eu... Eu posso levar a Sônia? Mas é claro, né? Já tá na hora da gente conhecer a tua deusa, né? Mas muitas mudanças que você me fez Coisas boas que com jeito você me mostrou Você me fez ter fé no amor Fez reviver um sonho que acabou Foi com muita calma que você chegou Mãos vazias, riso triste, você me ganhou E hoje eu só penso em você Presença que eu sempre busquei pra mim E como explicar aos outros o que é você O que é por trás da roupa sempre igual Como demonstrar que o que não se pode ver Ai, você profunda e tão real Eu... 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 Eu...